Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com o jogo Hot Wheels Unleashed Faz tempo que eu não gravo sozinho, as últimas vezes foi com o Novote Mas, hoje, vou estrear o meu novo carro, que é esse daqui, galera Lendário Velociracer, olha isso, é um carro Velociraptor Vamos lá, galera, agora eu vou testar meu Velociraptor Problemas no sótão, tem que fazer o que? Chegar em primeiro lugar e subir ao pódio Será que esse Velociraptor é muito rápido? Eu tenho também que aprender a controlar a velocidade, porque pode ser que eu caia da pista Olha, tem umas armadilhas aí, de um lado para o outro, ok Tem loopings, nossa, olha esse Velociraptor que da hora, galera Velociracer, aí vamos nós, temos que chegar em primeiro lugar para poder passar de fase Vamos lá Uhul, fiquei para trás, eu nunca sei usar essa largada perfeita Olha lá Ah, chegaram aqui para comprar os carros do Bob Esponja Se vocês quiserem que eu faça um vídeo usando os carros do Bob Esponja, comenta aí Que é vídeo para, porque tem vários Tem o Bob Esponja, o Patrick, o Lula Molusco Aqui Acende E o Siricasco parece, ô, seu Sirigueijo São esses que tem aí Para usar Eita, aqui vai para onde? Vou usar o Nitro, não sei nem para onde vai, mas Uhul É para Eu voei Era para ir para onde? Eu não sei Será que é só um pulinho aqui? Nossa, estou em décimo primeiro Ah, era só isso, galera Eu saí voando tanto Achei que o Velociraptor tinha virado Pteranodon Aqui, uso um pouquinho de drift Agora eu vou para cá Ele é tão rápido que eu não estou sabendo controlar direito Mas calma aí, que eu estou de cabeça para baixo Lá vai, olha lá O pessoal todo junto Eu vou passar de um por um Porque eu sou o Velociraptor Olha o Dragão E aí, Dragão? Tchau para você Uhul Nossa Essa foi bonita Usei um pouco de Nitro, porque senão eu ia cair Bati na parede Viro para cá Estou em primeiro, aí Vou usar um pouquinho de Nitro de novo Agora eu vou para cá Aí, faço aqui um giro Uhul Primeira volta Ok Beleza, vai Velociraptor, você é demais Então já conheci a pista Se bem que eu não sei se isso me ajuda Para cá um pouquinho Vamos lá, vamos lá Checkpoint Até que eu estou gostando desse carro Galera Vamos aqui Ah, também tem outro que eu comprei Que é do Dragão Pode ser que eu grave Use ele agora Ou grave em outro vídeo Acho que eu vou gravar Um vídeo só com o Dragão Porque esse vídeo aqui É do Velociraptor Do carro Velociraptor Vamos lá Uhul Eita Não posso acelerar muito Porque senão eu caio da pista Igual da primeira vez Olha o Nitrozinho Quer dizer, o Nitro não Um Drift aqui Usa o Nitro Agora vamos Ficar de cabeça para baixo Aê Uhul O que eu estou batendo nas paredes? Esse carro é tão rápido Que eu não consigo nem frear Agora vai Não vou bater na parede Olha o Dragão E aí, Dragão Nossa, já pensou se o fogo do Dragão Pegue em mim o que acontece? Será que eu volto? Para cá, não é não? Nossa Quase que eu errava Eu ia direto Vamos lá Beleza Eu estou entrando aqui em um local Tipo num túnel E agora? Ah tá É só ir reto Faça aqui agora Eu nunca consigo acertar Esse Drift perfeito Acho que eu tenho que ir pelo cantinho aqui Ah tá Eu acho que eu tenho que ir mais Para frente Ó Segunda volta Ok Tá bonito Faça aqui Ah ó Bati na parede ainda Vamos, vamos Não Atravessei Ressurge, ressurge Antes que alguém Chegue e me passe Mas acho que eu estou muito rápido, galera Esse aqui está muito rápido Porque eu acho que o segundo lugar Está bem longe Ou não Não vou nem pensar nisso Eu quero é ganhar Para poder É Completar essa fase Que é Chegar no pódio E Chegar em primeiro lugar Vamos Voa Velociraptor Pteranodon Ixi Será que eu gastei o nitro Será que eu vou ter Velocidade para subir Pronto Passei Aí Dá um alívio Quando a gente passa por esses Loopings aqui Ok Agora vamos Acelera Acelera aí Que já estamos de cabeça para baixo Uhul Vamos lá Vamos lá Vou ganhar, galera Eu vou ganhar Esse Velociraptor É muito bom Aqui Ele custou 2 mil moedas No jogo Eu vou para cá Porque ele vai soltar fogo ali Nossa Passou de mim Eu achando que o segundo lugar Estava tão longe Olha isso Eu estou brincando Eu estou falando Mais que jogando Bora Eu não posso deixar ele passar de mim Vixe Agora eu fiquei com medo, galera Já pensou se ele me passa No último segundo Eu passei a pista toda Em primeiro lugar E agora ele passa de mim Não pode ser Não pode ser Não pode Vamos Cadê? Cadê a lentigada? Ali Bora, bora, bora Aê Consegui Beleza Primeiro lugar, galera Consegui Passar Dessa fase Recompensa 50 moedas E Vamos ver aí O que eu liberei Cadê? Olha uma nova fase Eita Esse daqui De tempo Eu não gosto muito Ganhei isso aqui Eu quero uma caixa Tá na hora de eu ganhar Uma caixinha Surpresa, né? Pra poder liberar Esse aqui Suba ao pódio Chega em primeiro lugar E eu ganho o que? Nada demais Esse aqui Suba ao pódio Tá, vou nessa aqui Então Claro que com ele, né? Velociracer É o nome Do carro Desse vídeo Então Pista de skate Isso não me traz Boas lembranças Porque É cheio de manobras E é mais fácil De cair Nossa Que isso Olha essa pista Como ela é Será que é só uma volta Ou são três? Deixa eu ver aqui Descobri agora Que isso Tem que apertar Ah, bora Ah, então é assim que faz Soltei Uhul Fiz a largada Perfeita Então é só apertar Aqui, vai Acho que eu descobri, galera Obrigado aí, jogo Você me ensinou Tô tentando Bora lá, bora lá, bora lá Vai pra cá Será que eu tô mandando bem? Uhul Bora, velocidade De um velociraptor Aqui Beleza Ó o ventilador Os ventiladores Tentando Me empurrar Só que eu não vou deixar eles me empurrar Vem pra cá Acelera Bora, velocidade máxima Foi Saí meio Maluco Mas foi Não, caí Ó o velociraptor Porque você faz isso comigo Na verdade Sou eu mesmo que faço, né galera Eu que não sei controlar o carro Então Deu no que deu Faço isso aqui Não, não acredito Não acredito De novo Todo mundo tá me passando Eu não vou deixar Eu não vou perder pra um tubarão Olha o tubarão aqui Nossa, o que que tá acontecendo? Eu tô caindo direto É o Esse aqui Vento Sai vento Essa aqui eu tô mal, hein Será que Mas o que importa é A última A última volta Pode ser que eu esteja mal agora Mas depois De novo Eu não aguento mais cair Ali, ó Tem que ficar atento Olha aí A manobra Nossa, quase Agora eu vou De um nitro aqui Rapidão Galera Eu já tô aqui Trocando o nome desse carro Velociracer Por Velocifall Velocicai, né Vamos lá Vamos lá Uhul Ó Primeira Segunda volta Nossa É, agora fui Fui sabotado Fui sabotado aqui Pelos inimigos Dá licença Você acha que você é mais rápido que eu? Só que não Sai, tubarão Vira o tubarão Quase que o tubarão Vira de cabeça pra baixo Mas eu não vou deixar Olha ele ali Soltando nitro É um ônibus Tchau, ônibus Passei por cima dele Tô em primeiro de novo, galera Peguei aqui A ponta da corrida Olha o ventilador Esse ventilador aqui Sempre me derruba Mas agora Eita Aqui eu caí, né Não posso cair Acelera Agora é hora de acelerar bastante Isso Vamos subindo Aqui eu caí também daquela vez É porque eu tô querendo fazer aqui, ó Tem que fazer no meio Isso Agora foi Faz mais uma aqui Depois faz outra aqui Aí Consegui Acho que eu peguei distância Muita distância Aí vamos nós Olha o ventilador Não me derrubou agora Tá achando o quê? Eu já aprendi Olha o ventilador de novo aqui Uhul Não vão me derrubar Não adianta, ventiladores Quase Não vou falar nada Porque depois Eles me derrubam, galera E eu não vou cair Nossa Quase De novo Aquela segunda volta Quer dizer A primeira volta A primeira volta Eu caí demais Nossa Eu não peguei a velocidade Não acredito Porque ele é bom de fazer manobra, né Vamos lá Vou ganhar Vou ganhar Ah, não Agora que é a terceira Eu achei que eu já tava Com a mão No primeiro lugar Só que não Tem que ir ainda correr Corre contra o tempo Bora Corre contra o tempo, amigo Uhul Bora, bora, bora Eita Cadê o segundo lugar? Onde tá? Eu não vou falar que ele tá longe Porque daquela vez Eu pensando que ele tava A 900 km de distância Ele tava do meu lado Quando eu me surpreendi Com o carro aqui do meu lado Que isso? O que você tá fazendo aqui? Lá vai Velocidade máxima Agora foi um loop perfeito Só que não Aqui, ó Não vou cair Não vou cair Não vou cair Eu bato na parede Mas eu não caio, né? Melhor bater na parede Do que cair, né, galera? Nossa O que eu ia falar? Olha, eles tão bem aqui Eu vi no looping Passando no looping Então eles não tão muito longe Que quase que me derruba de novo Eu acho que tem que usar Drift aqui pra eles não te empurrarem Não é isso? Tipo assim Boa Aê Mandei bem nessa curva, hein? Olha aí Mandei bem nessa curva? Mandei Agora reto Tá quase Tá acabando Tá acabando Lá vai, lá vai É agora da curva final, eu acho Não É a curva final? É Curva final Uhul Ganhei Boa Boa Esse Velociraptor é muito bom, galera Olha isso Ele é muito bonito também É um dos carros mais bonitos Que eu já vi Aqui nesse jogo E passei O que que eu ganhei? 50 moedinhas 60 Boa E aqui? Ah, eu quero ganhar uma coisa Uma caixa surpresa Não vem, não Por que que eles não dão caixa surpresa pra gente? Revele os três segredos Que três segredos são esses? Eu não acho que não revelei nenhum ainda Tá, essa pista aqui é o que? Problemas no sótão Eu vou nesse Ó, o dragão que eu tô falando Esse aqui, ó Tem um dragão Esse Velociraptor de animais Eu tenho o que? O tubarão, né? Deixa eu ver aqui Os do Bob Esponja Pra mostrar pra vocês Olha esse aqui, galera Eu já tinha, não, né? É um carro Um caminhão de fast food Também tem a torradeira, né? Eu consegui na caixinha surpresa Olha aqui o Bob Esponja Que da hora Olha isso Que beleza, ó Esse daqui Tá muito bonito Ó, do Lula Molusco Tem do Patrick Do Seu Sirigue... Não Esse aqui não é do Seu Sirigueijo, não Cadê? Seu Sirigueijo é esse, né? Não Não, cadê? Não apareceu aqui Mas era pra ter Enfim Continuando com O Velociraptor Próxima fase Problemas no sótão Eita Vamos ver, né? O que é que tem aí no sótão? Qual o problema? Vamos ver aí qual O nível de dificuldade Ixi, é o mesmo? Aquela mesma pista? Não entendi Será que é a mesma pista? São três voltas? Ou não? Então bora Agora eu vou Sai, 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 sai Que eu quero passar Não Vamos agora Nessa Última pista Pra finalizar Será que eu vou chegar em primeiro também? Com o nosso Super Veloce Racer Olha isso, galera Não me canso de admirar Esse super Dinossauro Eita, vai ter batalha de dinossauro ali, galera Ó Tô vendo que tem Um Triceratops Não é isso? Batalha de Carros dinossauros Olha lá Tchau Ah não, não era Era um Triceratops ali? Eu não consegui ver direito Olha Papai Noel tá ali Já passou o Natal Tchau pra vocês É de novo aquele O dragão tá aqui de novo? É a mesma pista Ah não, essa aqui é só uma volta Então Não posso perder tempo Vamos bater nas paredes Ó Já fiz 25% Aqui eu vou pegando velocidade Nossa Cheio de curva aqui Olha o dragão E aí, mano Dragão Tudo bem? Obrigado por não soltar fogo em mim Aqui Essa aqui é rapidinho, né? Já tô quase na metade da pista Então Tranquilíssimo Vou pra cá Bati na parede A curva fechada, ó A curva fechada Eita, tá todo mundo vindo ali Eu vi Acabei de ver Nossa Peguei uma velocidade suprema Isso que é Habilidade Ou não Ai, ai, ai Olha aqui 66% Tô quase Tô O nitro 82% Apenas Ai, eu pensei que ia cair Eu não posso nem pensar Em cair nessa pista agora Aqui Velocidade Bati aqui Velocidade Bora Vai acabar Vai acabar E Aê Consegui de novo, galera Mais Uma corrida aqui Concluída com sucesso Eu queria saber se aquilo era um Triceratops ou era outro tipo de carro Acho que eu confundi, né? Não sei Esses aqui Vamos ver só o que que é Tempo a ser superado Um minuto e trinta e oito Nossa Será que eu consigo? Um minuto e trinta e oito Esses assim de tempo Eu sou ruim Porque eu fico Tentando E na hora eu bato Eu acho que Cada batida na parede Diminui um segundo É difícil Vamos ver Quanto que é É só a volta que tem que fazer? É uma volta em um minuto e trinta e oito Será? Vamos ver agora Se é a volta É Acho que é a volta Tem que fazer a volta Em um minuto e trinta e oito Com a chance Tem que fazer uma corrida perfeita Então Que eu tô sozinho aqui Não tem ninguém Vamos lá Quero fazer essa Volta em um minuto e trinta e oito Agora Para por favor Eu tenho que conseguir Ó Já comecei mal Eita Ah não É o objetivo Eu tenho que chegar em um minuto e trinta e seis Mas acho que já não vai dar Já perdi tempo ali Já deu ruim Mas eu vou conseguir Acredite Ou poderia dar um tempo maior né Um minuto e trinta e oito é muito pouco Vamos lá Acelerando O máximo Que puder Uhul Olha Tem ventilador ali E os ventiladores Estão com tudo Pega um pouquinho Pega um pouquinho aqui ó De nitro Velocidade suprema Vai 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 Uhul Tá longe ainda Nossa eu já fiz um minuto e doze Acho que ainda nem acabou a pista Vou fazer em cinco minutos Vai acabar Falta apenas Alguns segundos Acho que aquela queda Que eu tive Foi muito ó Ih Para onde tem que ir agora Nossa Olha aí Se eu não tivesse caído Vai dar Um minuto e Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Quarenta e dois Mas pera Agora eu não vou cair não Agora eu não caio Na segunda volta eu consigo Vamos Boa Peguei aqui uma velocidade Boa Olha isso Essa aqui eu mandei bem Só que eu bati na parede agora Perdi um segundo Vamos lá Vamos lá Guardando o nitro para usar Tipo Agora Bora Vamos Vamos Acho que agora eu estou mandando bem Acho que agora eu estou mandando bem Vamos lá Usa um nitrozinho aqui Ih Não peguei aquele lá Podia ter pego Mas não deu Agora vai Acelera Estou achando que eu vou fazer agora Menos de um minuto e trinta e oito Será? Acelera aqui Faz uma curva Bem aqui Usa um nitro aqui E pega isso aqui Vamos Ó Um minuto agora Um minutinho já foi Mais velocidade Eu vou deixar esse nitro Eu vou deixar esse nitro para usar Será que na última vez? Não Vou usar logo Aí depois já Junto de novo Pega isso aqui Ih Eita Bora, bora, bora Tá acabando Cadê? Bora, bora, bora Onde é que tá o final? Nossa Não vai dar tempo Rápido Rápido Trinta e cinco Trinta e sete Consegui Aê Olha aí galera Um minuto e trinta e sete por um segundo apenas Eu não Quase que eu não ia, né? Mas foi Enfim Concluído E aqui Tá Então é isso Eu vou finalizar aqui galera Pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí do carro Veloce e rápido Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho E tchau